Fala galera, e aí? Tranquilis, quem fala é o Luiz Link e galera, hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo de como traduzir o jogo do Mario Galaxy aí pro emulador Dolphin, beleza? Trazer pra vocês aqui rapidinho esse vídeo aqui, beleza? Não tem nada demais, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz pra poder traduzir, tá? Essa aqui é a live que eu fiz ontem, tá? A primeira live que eu fiz de Mario Galaxy aí, vocês podem ver que ela já tá, vocês podem ver aqui que ela já tá traduzida, tá? 100% traduzida, então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês como que faz pra traduzir, mas antes eu peço pra você deixar o like, se inscrever no canal aí, poder dar essa força aí pra gente, poder bater a meta de mil inscritos aqui no canal, eles estamos, eu estou há anos tentando bater essa marca aí, Mas infelizmente é difícil, tá? Muito difícil fazer essa marca aí pra canais de gamers hoje em dia, tá? Então eu peço pra vocês aí dar essa força aí, beleza? Vamos lá então, deixa eu mostrar pra vocês aí como é que faz Beleza galera, voltei aqui, voltei, aqui tá, tá? Esse aqui é um site que a gente consegue pegar o arquivo, tá? A ISO na verdade, a ISO já tá modificada pra português, eu peguei daqui, tá? Foi o único lugar que eu consegui achar, não sei se tem em outro lugar, provavelmente tem em outros sites aí, tá? Mas é esse canal aqui, não vou deixar o link na descrição, tá? Não vou deixar o link desse site aqui na descrição, o link vai ser lá no canal do Discord, tá? Vou deixar lá no canal do Discord, o Discord eu vou deixar aqui na descrição, mas o link desse aqui eu não vou deixar, tá? Vou deixar o canal, por causa que o YouTube, ele me encana, tá? Com essas coisas, esse tipo de links aqui, mas o do Discord eu vou deixar que o Discord não encana muito, tá? Então eu vou deixar o link do Discord, e lá no link do Discord, lá no nosso canal, no servidor do Discord, vai ter lá um canal lá chamado Links lá, né? E eu vou deixar o link lá, tá? Se que por acaso um dia esse site que sai fora do ar, vocês me chamam, tá? Lá no Discord lá, que eu disponibilizo o arquivo pra vocês, beleza? Então é esse site aqui, o Imode Brasil, você quiser pegar o link daqui já, ó? Se você quiser pegar o link daqui, só que você vai ter que digitar, tá bom? Então, não vou deixar o link na descrição, não, beleza? Vou deixar lá no Discord, tá? Então, aqui temos os dois jogos do Mario, tá? Os dois jogos do Mario Galaxy 1 e Mario Galaxy 2, lembrando que é pra jogar... Você consegue jogar tanto no Wii, você fazendo lá as modificações lá, você consegue jogar direto do Wii, e aqui você consegue... Só que o intuito aqui é você poder fazer, pra você poder jogar direto do Dolphin, tá? Que... os caras não ensinam de jeito nenhum lá, pesquisei aqui, mas não tava ensinando, tá? Então, pra vocês poderem pegar o arquivo, é só vocês clicarem aqui, tá? Nesse link aqui, tá bom? Esse aqui é o link do arquivo, tá? Você clica aqui, vai pro G-Drive, tá? Deixa eu ver se consigo abrir aqui, G-Drive, você já vê, G-Drive é facinho de baixar, beleza? Coloca downloads, beleza? Baixou, já vou mostrar aqui pra vocês aqui o arquivo, tá? E do 2 também é aqui, tá? Lembrando que tem senha, tá? Vai vir com senha, tá? Vai vir o WinRar lá, o arquivo vai vir o WinRar, e vocês... A senha pra desbloquear isso aqui, ó. O Imote Brasil, o próprio nome do site, tá? Beleza? O próprio nome do site. Fechou? Vamos agora lá como é que faz pra lembrar. Beleza, galera? Assim que vocês baixarem o arquivo, ele vai vir o WinRar, tá? Vocês vão, descompacta, coloca a senha, vai pedir a senha, você coloca a senha, vai vir nessa pasta, você vem aqui, vocês podem ver, ó, ó. Desculpa, ok? É esse arquivo aqui, é o arquivo WBFS, que é um arquivo que eu também o WinRar lê, tá? E o arquivo que o Dolphin também lê, o emulador Dolphin também lê. E aí, esse arquivo aqui, ele tem 3GB e 600, tá? 3GB e 600. Simplesmente é você pegar, deixa eu abrir aqui agora o emulador Dolphin, tá? Esse aqui é o arquivo, beleza? Beleza, galera? Estou com o meu emulador aberto aqui, aqui já tem alguns jogos, tá? Como eu não deixei, tá? O jogo, o Mario Galaxy, eu tenho ele aqui no áudio original, tá? Na ISO original, beleza? Eu tenho aqui, ó, eu tenho o Wii U2, mas eu coloquei a ISO do Mario traduzido aqui, ó, no... Eu coloquei separado, tá? Então, você vem aqui, você vem no abrir e você seleciona aqui o arquivo, tá? E colocar e abrir, ele vai abrir aqui o joguinho pra vocês aqui, beleza? É somente isso, tá, gente? Então, a maior dica que eu quero agradecer pra você poder emular no Dolphin, é você baixando o arquivo já modificado, direto daquele site lá, beleza? Então, é isso, gente, você vem aqui, abriu, pegou, você já pega, já coloca pra abrir, eu não coloquei ele aqui, tá? Por causa que eu tenho o jogo original aqui, então, do áudio original, vocês podem ver aí, ó, ele já tá, essa parte aqui do menuzinho que aparece do Wii, já vem traduzido também, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar aqui. Então, vai dar pra entrar, clicar no controle. Ligar o controle aqui. Beleza, galera? Aqui tá, você pode ver que tá escrito aqui, escolha um arquivo, Mario, né? Temos aqui o arquivo, jogar este arquivo, ícone, copiar, vocês podem ver que tá tudo em português já, tá? Então, é esse aí o vídeo, tá? Tentei fazer o mais rápido possível, mas mesmo assim ainda ficou um pouquinho longo, beleza? Preço pra vocês aí deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que o link do site vai tá lá no servidor do Discord, tá? O link do Discord eu vou deixar aqui, beleza? Se um dia esse site sair fora do ar e não tiver como vocês baixar futuramente, vocês pegam lá, chamem o link do Discord que eu disponibilizo o arquivo pra vocês, beleza? Valeu, galera, é isso aí, então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, valeu e fui! Fui!